O mundo que levo por diante não mostra sorriso na cara que tem É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado, dos pialos que vem Eu peço esse mundo de frente afiando minhas garras pro mal e pro bem Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém O mundo com rincho de potros, de nido, de espora e revolução O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com o sangue no chão Eu sou o guardião desse mundo de alma guerreira e rédeas na mão Mas me piuxo de paz quando pontei um violão Sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando um violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho perreia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração O peito com jeito de pedra, de cerca parpada, de flecha certeira Na linda mostrei o destino pra muito maligno sem ira nem beira A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira Mas me avança ao mirar com certo olhar na loeira As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim Eu sou garantido e sustento, meu mundo, meu jeito, gaúcho até o fim Mas sou por emoção que meu amor diz que sim Sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando um violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho perreia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração O que é isso?